Então, não sei se vocês ficaram sabendo, mas eu dei um presente muito especial pra Payman ontem à noite. Dino! O quê? Não tem nada de mais em compartilhar um pouco da nossa privacidade com nossos amigos. De jeito nenhum. Eu não confio nessas câmeras. Vai lá saber pra quem eles mostram nossas conversas. O dia é cheio de surpresas, como vocês sabem. Mas ontem ele passou dos limites. O quê? Não foi nada de mais. Eu daria esse presente de novo hoje, se fosse possível. O quê? Você adoraria ganhar esse presente de novo, não é? Daí que vocês estão rindo? Ah, é uma surpresa! Atendi. Vou fingir que eu não ouvi nada de presente surpresa. Bom, aparentemente, Jimmy e PM estão planejando algum presente de surpresa pra mim. Sabe, essa é a melhor parte de ser amado pelos seus funcionários. Quando você acha que eles te odeiam, ou que não gostam de você por perto, ou... Sei lá, sabe? Eles te presenteiam. Como o Britney Spears disse, ou... Gandhi, nada melhor do que ser amado.